Neste vídeo, vou mostrar para vocês como você pode desativar a opção de compartilhar bateria no smartphone Samsung S23 FE. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção bateria e aqui você seleciona a opção wireless power share. Se essa opção estiver ativada, você desativa esta opção. É esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Veja também outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.